Um grande abraço a você amigo da Duvalo TV e se entra no ar mais um Duvalo Notícias. Sempre agradecendo o carinho, a sua audiência, você que nos acompanha no canal 10, na TV Cabo Mix ou através das redes sociais, nosso muito obrigado. Com a apresentação de Marcelo Ribeiro, reportagem de Caio Augusto e Adriel Fernandes e edição de Tiago César, já está no ar para você mais um Duvalo Notícias. Iniciando o programa de hoje, pedindo desculpas pela minha voz, todo mundo está percebendo que eu estou meio louco ainda, mas está melhorando. No próximo programa, se Deus quiser, já vai estar melhor. Iniciamos o programa de hoje para falar sobre uma ação judicial contra o ex-prefeito, contra o atual prefeito, desculpem, Jô Silvestre. Porque em audiência realizada no dia 18 de fevereiro, o juiz da 17ª Zona Eleitoral de Avaré, Fábio Augusto Paqui Rocha, acatou a manifestação do Ministério Público Eleitoral para multar o prefeito Jô Silvestre em três salários mínimos, quase R$ 3 mil. A decisão faz parte do acordo firmado entre o Ministério Público Eleitoral e a defesa de Jô Silvestre para a suspensão do processo que tramita na Justiça Eleitoral contra o então candidato e agora prefeito de Avaré, Jô Celir Benedito da Costa Silvestre. O juiz eleitoral determinou ainda que o valor seja depositado no Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Ficou determinado ainda que o pagamento será realizado em três parcelas de R$ 998,00, ou seja, um salário por mês, sendo que a primeira parcela deverá ser depositada até o dia 10 de abril. Outras duas parcelas serão depositadas ao FUNCAD nos dias 10 de maio e 10 de junho, respectivamente. O magistrado determinou também que Jô Silvestre envie cópia do comprovante do pagamento em até dois dias. O pedido da suspensão do processo foi protocolado pela defesa de Jô Silvestre no dia 18 de abril. Muito bem, esse é um caso que vem correndo desde 2017. Acabou as eleições, 2016, Jô Silvestre foi eleito e a partir de 2018 começou a aparecer, desculpe, a partir de 2017, daí começou a aparecer denúncias no Ministério Público Eleitoral sobre, aliás, até mesmo o Ministério Público Eleitoral viu aí algumas supostas irregularidades que teriam ocorrido na prestação de contas eleitorais da campanha de Jô Silvestre e impetrou aí uma ação que foi julgada em Avaré, foi julgada como irregular. Esse processo foi para o Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo, onde o juiz Marcelo Gordo acabou analisando o caso e devido à pequena gravidade, não foi tão grave assim, né? O Jô Silvestre está aí na prefeitura há dois anos, se fosse mexer com isso, poderia prejudicar o desenvolvimento da cidade e entrar um acordo para a suspensão desse processo. Só que esse acordo gerou alguma despesa para o Jô Silvestre, cerca de R$ 3 mil, né? Além de outras restrições, né? Que ele terá que comunicar à justiça quando for deixar a cidade, coisas aí realmente que dá para tranquilamente ir administrando, né? Então, esse processo que tinha contra o Jô Silvestre, que era um erro de prestação de contas, falha de prestação de contas ou omissão em prestação de contas sobre gastos com bandeiras aí, né? Para a confecção de bandeiras eleitorais, esse processo vai acabar sendo arquivado pela justiça eleitoral. Muito bem, seguindo com as informações do Vale Notícias, segundo dados divulgados no dia 21 de fevereiro pela Vigilância Epidemiológica, a Varé registrou, nesse início de 2019, o primeiro caso importado de dengue, ou seja, que foi contraído fora do município. Ainda segundo o levantamento feito pela Vigilância Epidemiológica, até o momento foram notificados 33 casos, sendo que o resultado de 26 casos foram negativos e que outros seis aguardam resultados. Os técnicos da Secretaria da Saúde renovam ou alertam a população sobre os riscos de picada do mosquito transmissor da dengue, da zika e também da chikungunha. O Aedes aegypti se reproduz em água limpa e parada, pica preferencialmente durante o dia e vive perto das pessoas por ter preferência por sangue humano. Então a Vigilância alerta o seguinte, pedimos que a população ajude a combater o mosquito da dengue através de medidas de controle e eliminação de seus criadouros, evitando deixar água parada em vasos de plantas, garrafas descartáveis ou retornáveis, pratinhos de planta, latas, pneus e todo o material que possa acumular água. Muito bem, estamos no período de chuvas, faz muito calor, mas depois vem aquela chuva e o pessoal tem que tomar realmente muito cuidado. A gente sabe há tempos já como lidar para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Todos sabem como fazer, mas todo ano a vigilância epidemiológica vem alertando a população. Nós temos a cidade de Bernardino de Campos, aqui próximo a Varé, que decretou o estado de calamidade pelo excesso de casos de dengue que vem disseminando aquele município. Olha só, Bernardino de Campos, próximo a Varé. Então, para evitar que isso também ocorra em a Varé, que é uma cidade com quase 100 mil habitantes, a população tem que colaborar. Não é a prefeitura só fazer o papel dela, mas a população também fazer o seu papel. Também olhar aí no seu quintal se tem pneu, se tem algo que possa acumular águas, águas chuvas, águas pluviais aí, né? Então, temos que realmente fazer a nossa parte para combater esse mosquito que, volto a repetir, além da dengue, transmite a zika e a chikungunya, ou seja, traz doenças que podem levar você à morte. Muito bem, seguindo com as informações do Valotistas, as redes sociais cada vez mais sendo utilizadas pela população e a maioria para criticar, né? A gente vê muito isso. E o munícipe usou a sua rede social para criticar, ele recebeu o carnê do IPTU. A hora que ele recebeu o carnê do IPTU, olhou para a rua da sua casa, olhou para o mato alto no bairro Morada do Sol. Ah, ele usou a rede social e realmente desabafou. José da Láqua postou sua indignação diante dos problemas que ele enfrenta no bairro, como as péssimas condições de algumas vias, como também o mato alto, além do problema da coleta do lixo. O munícipe destacou pagar o imposto em dia, porém ele alega que a prefeitura não estaria cumprindo sua parte. Ele postou o seguinte, abre aspas, isso aqui foi a postagem do internauta. Esse prefeitinho é mesmo cara de pau, fanfarrão. Não sei porquê não pede para sair. Os buracos da minha rua e em muitas outras da cidade continuam. Fecha aspas. Ele afirma na postagem que enquanto o prefeito Jô Silvestre não arrumar sua rua, ele não pagaria os seus impostos. Internautas também comentaram a postagem do munícipe, dizendo o seguinte, abre aspas, isso mesmo, mete a boca sem dó. Esses prefeitos têm que saber que nós não somos otários. Outra postagem, abre aspas, não paga mesmo. Eles só querem dinheiro. Cuidar das ruas é obrigação deles. No grupo Estamos de Olho de Avaré, outra munícipe fez uma alusão à chegada do carnê do IPTU com os problemas enfrentados na coleta de lixo da cidade. E ela postou o seguinte, quando vai ser feita a coleta no bairro Terras de São José? Setor azul. E agora nada. O IPTU mandaram. Postou essa internauta. Realmente, você vê esse problema da coleta de lixo que vem cada vez mais ganhando aí as páginas de jornais, ganhando realmente a Câmara Municipal, porque a maioria dos vereadores vem comentando realmente esse fato aí na Câmara, criticando bastante a situação do problema da coleta de lixo. Nós tínhamos em Avaré, a pessoa da prefeitura que fazia a coleta de lixo, que eram 80 funcionários. Eram 8 motoristas e 72 coletores. Esse número caiu para cerca de 30 funcionários. Ou seja, 50 funcionários a menos. E a própria prefeitura, quando a gente trouxe aqui o problema para vocês, a própria prefeitura falou que há cerca de 15 dias estava com problema da coleta de lixo em Avaré. Ou seja, houve um acúmulo de lixo. Se 80 funcionários, realmente, quando faziam o seu serviço, faziam o bem feito, e depois de um tempo, ao saber da terceirização, tiraram o pé e deixaram acumular o lixo. Você acha que esses 30 vão dar conta, como a prefeitura falou, em uma semana, para deixar em ordem? Em ordem? De forma alguma? E o próprio vereador Stati, o vereador Stati, durante a sessão ordinária do dia 25 de fevereiro, ele disse o seguinte, que conversou com um representante da empresa e ele disse que realmente a cidade estaria em ordem em cerca somente de um mês. Na minha opinião, a empresa Conceita, uma empresa de Minas Gerais, que parece ser muito conceituada, ela precisa colocar mais gente na rua. Ela precisa colocar mais caminhões na rua. Porque senão, não vai dar conta. Vai ser uma bola de neve. Vai resolver o problema numa região da cidade e outra região da cidade vai acumular lixo de novo. E assim vai, virando uma bola de neve até que o problema fique insustentável. Eu não sei quem fez o edital, eu não sei quem mandou aí, deve ser a Secretaria de Meio Ambiente, falando que 20 pessoas, 6 caminhões, dariam certo, né? Dava para fazer a coleta. Se enganou. Se enganou porque o pessoal não está dando conta, o pessoal que vem trabalhando aí, são 30 funcionários de Avaré, só para deixar bem claro, são pessoas que nunca trabalharam no setor de coleta de lixo, são pessoas aí que não têm experiência, são pessoas aí, muitas delas sem preparo físico, porque tem que ter um preparo físico e o pessoal da prefeitura que trabalhava, tinha esse preparo, já estava acostumado, mas quiseram mudar, quiseram terceirizar. E o vereador Stati pediu um crédito para a empresa. Eu volto a falar, a empresa deve ser corretíssima. O errado é quem fez o edital. Sabe o que vai ter que fazer agora para colocar mais caminhões e mais funcionários na rua? Vamos ter que fazer aditivos. A prefeitura vai ter que fazer aditivo para a contratação, para que mais caminhões, a empresa possa colocar mais caminhões nas ruas e mais funcionários. Enquanto isso não ocorrer, realmente a população vai padecer, vai sofrer realmente com essa falta de coleta de lixo. E nós vamos para o nosso primeiro intervalo e já já estaremos de volta com o segundo bloco do Dovalho Notícias.